Nesta segunda-feira, a Secretaria Municipal de Educação lançou um novo programa de trabalho e deu início a uma semana direcionada a ações de inclusão digital e de tecnologia educacional. Essas questões foram colocadas como políticas públicas de longo prazo e os primeiros profissionais convidados a enfrentar esses desafios foram a equipe gestora e os professores da educação infantil e do ensino fundamental. A Prefeitura investiu mais de 400 mil reais para aquisição de novos computadores e mobiliário necessários à inclusão digital, voltada ao ensino-aprendizagem em Varginha. É realmente colocar todos os professores, alunos, todos os profissionais da educação na era da inclusão digital. Nós estamos aí utilizando a ferramenta do computador, das tecnologias o tempo todo e nós temos que utilizar isso para melhorar o processo de ensino-aprendizagem dos nossos alunos, dos nossos professores, ajudando na construção desse novo saber, desse novo conhecimento que aí está posto. Para a administração do município, um mundo interconectado via rede mundial de computadores é o caminho sem volta para a sociedade contemporânea. Hoje nós estamos vivendo o mundo da informação, o mundo da tecnologia. É uma realidade da qual não temos como fugir. E, consequentemente, nós temos que encará-la como uma ferramenta que veio para facilitar a nossa vida, para que as coisas aconteçam mais rapidamente. E é exatamente com essa consciência que a Secretaria Municipal de Educação, ela se dedicou e vem procurando cada vez mais investir em infraestrutura, em tecnologia e, acima de tudo, na capacitação. Neste encontro no Teatro Capitólio e também no auditório do Propac 2 na Vila Barcelona, educadores e servidores da rede municipal de educação assistiram vídeos motivadores e passaram por capacitação para o desenvolvimento do programa, que tem o computador como ferramenta na consolidação do processo educacional aqui na cidade. Desde o início da administração, nós iniciamos colocando internet, que não havia, em todas as unidades, em todas as EMEIs, EMEIs, escolas, inclusive nas escolas do campo. A partir daí, nós montamos uma equipe de informática, de manutenção dentro da Seduc. Montamos todos os laboratórios em todas as escolas urbanas. Existem laboratórios também nas escolas rurais, onde existe a escola de tempo integral e a oficinas. E começamos, né, essa semana estamos aí inaugurando todos esses laboratórios que estão, assim, muito bonitos, muito bem preparados. E vamos inaugurar, dia 15 de novembro, o Centro de Formação Tecnológica, procurando capacitar os nossos professores para que realmente utilizem o computador como uma ferramenta nesse processo de ensino-aprendizagem. A atitude do professor frente às novas tecnologias foi tema de palestra realizada pelo professor universitário Hélio Lemes. Especialista em tecnologia da informação, comenta que nada adianta o mais avançado dos equipamentos se a postura do educador não for compatível com uma educação inovadora. A tecnologia hoje está disponível, ela é acessível, ela não é mais algo que você só encontrava no passado, em grandes empresas, em grandes instituições governamentais. Às vezes você encontra a tecnologia disponível, mas muitas vezes as pessoas têm dificuldade de usá-la, receio de usá-la e o primeiro passo é ter curiosidade, querer descobrir, querer usar, querer saber como funciona e que resultados a gente consegue obter com o uso dessa tecnologia. Esse é o primeiro passo. Depois é se aperfeiçoar, buscar ajuda para conseguir achar as melhores práticas, as melhores formas de aplicar isso com resultado na educação. A programação da Semana Municipal de Inclusão Digital continua amanhã e quarta-feira com a inauguração de salas de informática em oito escolas e na sexta-feira com oficinas para professores e equipe gestora das escolas do ensino fundamental. Essas ações têm o apoio do Cefete e da Unifal. E aí